Fala, galera! E a jogadora Thaisa fala sobre o novo ciclo olímpico sobre a Seleção Brasileira e o futuro do esporte no Brasil. Então, meus amigos, roda a vinheta! Beleza, galera! Professor Giovanni Soldera aqui com vocês. Este é o canal Soldera Vôlei e hoje nós vamos passar aí as informações sobre o relato que a jogadora Thaisa deu em relação ao futuro da Seleção, dessa nova geração do voleibol feminino que vem surgindo. Então, é importante que você deixe o seu comentário em relação ao tema que nós estamos abordando aqui hoje e também você que é um novo visitante aqui do canal, se inscreva nesse ícone vermelho que está aparecendo aí no canto inferior da tela e também dê um like no vídeo para que ele possa atingir as pessoas que se interessam pelo assunto voleibol. Galera, seguinte! Vamos ver essa matéria aí e aí, como eu falei para vocês, não deixe de compartilhar esse vídeo que a nossa meta é chegar a 100 mil inscritos. Bacana? Então, vamos ver o conteúdo aí de hoje. Taísa fala sobre o novo ciclo olímpico do vôlei e faz críticas à gestão de base. Este é o site Yahoo Esportes. Após o Bicicampeonato Olímpico, a Central Taísa falou sobre o novo ciclo do Brasil. Em lançamento da equipe feminina do Minas, realizado no centro de Belo Horizonte, há algumas semanas, um dos destaques do clube mineiro, a bicampeã olímpica, aproveitou para traçar a temporada minatenista, nova geração do vôlei brasileiro, volta do público ao ginásios, favoritismo, entre outros assuntos. Em relação à volta do público, com o aumento das vacinações do país, as autoridades liberaram a volta do público ao ginásio, seguindo os protocolos de segurança, como máscara, uso do álcool em gel e o comprovante de vacinação, respectivamente, atualizado. Taísa fala da ansiedade em contrato à torcida e vê com bons olhos a volta do público e exalta a paixão do torcedor mineiro pela modalidade. A gente ama a nossa torcida, é sim uma ansiedade poder contar com eles, é o nosso sétimo jogador, exalta, sobre volta do público, o combustível da equipe, segundo ela. Favoritismo. Outra questão enfatizada foi sobre o favoritismo do Minas para a disputa das principais competições pelo país. A gente está construindo novamente. A base se manteve, mas é um processo de reconstrução. Estamos começando a temporada agora. O fato de termos ido muito bem nessas duas temporadas nos torna, sim, favoritos. É natural, mas temos, sim, grandes equipes que estarão no páreo, estarão brigando também para ganhar essas competições durante toda a temporada. Teremos um trabalho muito duro pela frente. Em relação ao ciclo olímpico, a Central fez críticas sobre a base e destacou o novo momento da seleção brasileira. Realmente, a nossa base está muito jogada de lado. Precisa de um trabalho muito mais forte, muito mais investimento na base, digo de seleção brasileira e alguns clubes também. Não são todos os clubes que trabalham tão forte. Nesse momento, tivemos a pior preparação porque a renovação vem da base e acredito que é um processo. As meninas vão passar por um processo de ganhar, perder, passar por esses momentos. A nossa geração passou e aprendemos com isso. E é natural que não ter, tem que ter cobranças depois de mudar tantos jogadores. O Brasil, após bater na trave em disputas acirradas em competições internacionais, nas disputas de Olimpíadas Mundiais com os Algozes, Cuba na década de 90, posteriormente, Rússia. Em 2008, o tão chegado de a conquista da medalha de ouro diante dos Estados Unidos, nas Olimpíadas de Pequim e, consequentemente, o bicampeonato, a disputa em Londres novamente diante das americanas. Então é isso aí, galera. Fechando a matéria sobre a Thaisa, deixe o seu comentário e não esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Fui! 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 Fui!